Fala galera, trazendo aqui para vocês mais um videozão no canal e no vídeo de hoje eu estou aqui para mim poder tirar uma dúvida clássica de vocês aí desse lado Será que dá para a gente expandir a porta USB da central e agregar mais pendrive ali? No videozão de hoje a gente vai testar esse carinha aqui o hub USB que transforma uma porta USB em quatro conexões nesse vídeo você vai ver na prática a utilização desse carinha aqui galera, eu já fiz alguns testes aqui na bancada está funcionando no computador sem problema nenhum e lembrando, peguei aqui o pendrive da guerra esse daqui é antigo aqui no canal e a gente vai poder fazer esse teste agora na prática a gente vai lá no poçante, plugar isso daqui na central e ver se vai funcionar e expandir realmente de uma porta USB para quatro USBs Bom, meus amigos, mas para a gente poder ver isso daqui acontecendo primeiro a gente vai para a vinheta do canal e logo depois a gente já vai dar início nesse conteúdo que vai estar show de bola para poder tirar a sua dúvida aí desse lado Bom, vamos lá, né? Vamos para a vinheta do canal Vamos lá? Bom, meus amigos, como eu falei para vocês logo na entrada do vídeo no vídeozão de hoje, você aí desse lado vai retirar a sua dúvida mas antes da gente estar indo lá no poçante eu tenho que explicar para vocês rapidinho a diferença desse hub que ele é 3.0 para um hub 2.0 desse jeito o vídeo fica mais completo e você aí desse lado retira a sua dúvida até mesmo nessa especificação aqui no canal da Autotec nossas dicas e vídeos de conteúdo ensinando e tirando dúvidas são bem completos para poder ajudar e trazer informações para você aí desse lado Bom, vamos lá, vamos entender essa diferença de hub 2.0 e 3.0 Vamos lá, vamos começar por essa nomenclatura o que que é esse hub 2.0? Antigamente, galera, quando foi lançado os primeiros modelos de hub USB se utilizava as portas de leitura na versão 2.0 Essa versão 2.0 impacta na leitura e escrita dentro do dispositivo móvel que seria o pendrive Esse carinha aqui, ele é um pendrive 2.0 O máximo que ele consegue chegar em velocidade de escrita e leitura é em 2x Esse 2x, ele tem uma velocidade um pouco limitada Vamos supor que ele faz a leitura e a escrita em 2000 de velocidade É isso que é o máximo que esse carinha aqui atinge Quando a gente trabalha com essa nomenclatura 2.0 no mundo dos computadores isso impacta bastante Se a gente for transferir um arquivo de 1GB de memória para dentro do pendrive geralmente demora em torno mais ou menos de 20 minutos dependendo do tamanho do arquivo até horas pode demorar Então, pensando em agilizar e trazer mais velocidade para essa leitura escrita foi lançado o modelo 3.0 Esse modelo 3.0, ele já traz essas portinhas na coloração azul como vocês estão vendo Mas, detalhe viu, o seu dispositivo para poder ser compatível com o 3.0 ele também tem que ter essa especificação Esse daqui, como eu falei para vocês, é um 2.0 Consigo usar em cima do 3.0? Sim, sem problema nenhum, mas ele vai estar limitado a velocidade do 2.0 Beleza? Bom, meus amigos, as portas 3.0 elas trazem uma velocidade de transferência e leitura de arquivo muito maiores do que a 2.0 Por exemplo, na 2.0 a gente consegue chegar até 2.000 de velocidade de leitura e escrita Já na 3.0 a gente consegue chegar equivalente a quase 9.000 de velocidade na leitura e escrita Então, é muito superior o salto tecnológico entre, né, essa parte de leitura e escrita em cima do padrão 2.0 que é o antigo e o atual 3.0 Esse carinha aqui, galera, ele faz a leitura independente do dispositivo, tá? Se você conectar ele em porta 2.0, vai funcionar Se você conectar ele em porta 3.0, vai funcionar, ele vai expandir de 1 para 4 Se você conectar esse daqui em porta 3.0, ele também vai funcionar, vai expandir de 1 para 4 Então, o que manda é o que você vai pendurar aqui na porta O dispositivo, para ele trabalhar nessas altas frequências de velocidade Ele tem que ser compatível com a tecnologia 3.0, beleza? Bom, acho que desse jeito, deu para vocês entenderem aí essa diferença do 2.0 e 3.0 Agora, a gente vai vir aqui na prática E eu vou mostrar para vocês, tá? Esse carinha bem de pertinho funcionando no computador E logo em seguida, a gente vai lá para o possante Para poder fazer esse teste na prática também A gente vai testar esse carinha aqui em cima de uma porta USB 2.0 Da central multimídia E vamos ver se ele vai conseguir realmente expandir E acionar todas as memórias que forem plugadas aqui nesse cara Bom, para isso, a gente vai vir aqui para a bancada E vamos dar início nessa parte um pouco mais prática Vamos lá? Bom, meus amigos, como vocês estão vendo aqui Eu já estou aqui com o item aqui em mãos, tá? Ele acabou de chegar aqui para mim Vou abrir junto com vocês Esse daqui vai ser um unboxing ao vivo praticamente Bom, vamos lá Como vocês podem ver, pessoal Eu comprei ele aqui com quatro portas de entradas USB Ele tem aqui essa especificação, né? Que tem as quatro portas na versão 3.0 de conexão Ele faz a transferência mais rápido e tal Mas eu acredito que isso daqui não impacte lá no nosso teste Bom, como a gente está vendo aqui, ó Ele chegou aqui para mim Literalmente está embaladinho aqui E pessoal, aqui não tem mistério, tá? Uma porta de entrada USB Encaixando essa porta no dispositivo Ele transforma de um para quatro A gente vai testar ele aqui no PC primeiro, tá? Antes da gente ir para o cenário, né? Na central multimídia em si Então vamos fazer o teste aqui Ver se está tudo beleza Mas é bem simplesinho, tá? Ele não tem suporte para poder A gente parafusar ou deixar, né? Em algum lugar No caso, se for deixar fixo Tem que colocar uma fita dupla face Para deixar ele colado Vamos colocar ele aqui no PC E vamos fazer os testes Bom, pessoal, vamos lá Vou conectar o dispositivo aqui no computador Pelo que eu vi na caixinha Ele acende um LED Então, ó Como vocês podem ver Ele já está aqui, né? Com o LEDzinho aceso Esse daqui é o LED Que indica que ele está em funcionamento Eu peguei aqui um pendrivezinho da guerra Para a gente poder fazer o teste E agora, né? Ali na tela do computador Eu vou espetar aqui E ele vai ter que abrir esse pendrive Bom, vamos lá Coloquei na primeira entrada Luzinha vermelha piscou Lá no computador Já identificou Então, beleza Aqui, ó Nós já temos Funcionando Essa porta USB Tirei aqui Caiu a conexão no computador Normal Isso tem que acontecer Vamos colocar aqui na segunda porta Mais uma vez Luzinha piscando Beleza Fez o barulhinho de identificação Já está abrindo lá no PC Show de bola Funcionando Ok Retirei Retirei Vamos para a terceira porta USB Conectei Luzinha vermelha funcionando Show de bola Já reconheceu aqui no computador Perfeito E Vamos para a quarta e última porta USB Conectei Luzinha piscando Show de bola Já reconheceu no computador Então Nós podemos garantir aí Que o dispositivo Ele está Está 100% funcional Perfeito Então nós acabamos de ver Que sim O hub Está funcionando Bom meus amigos Como vocês puderam ver Até o momento da gravação Desse vídeo Nós acabamos de fazer o teste Com o hub USB E o pendrive da guerra No computador aqui Tudo está funcionando Perfeitamente Agora A gente vai estar dando uma idinha Lá no coçante Para poder fazer o teste Em cima Da central multimídia E ver Se ela vai fazer A mesma função Que ela acabou de executar Aqui no computador E detalhe Lá eu já tenho Um pendrive espetado Na porta que está livre Então a gente vai fazer o teste Com dois pendrives Bom Para esse teste acontecer Vamos lá no poçante E eu vou mostrar para vocês De maneira bem detalhada Como que vai rolar esse teste Vamos lá Bom pessoal Vamos lá Como eu falei para vocês Nós já chegamos aqui no poçante E a primeira coisa Que a gente vai fazer É espetar O hub USB Na porta USB Aqui da central Eu deixo a minha porta USB Aqui dentro Ela fica escondidinha Como vocês podem ver aqui Eu já tenho até um pendrive Plugado aqui Então nós vamos fazer A retirada dele Vamos colocar A porta USB Aqui Na do hub E pronto Teoricamente Nós já temos O hub Plugado aqui E 100% funcional Agora Nós vamos fazer A parte da colocação Nós iremos colocar Uma USB Que é a USB Que eu utilizo as músicas E vou estar colocando Aquela outra USB Que é a USB Que a gente fez o teste Na bancada Prontinho Já está Espertado aqui As portas USB E agora A gente vai vir Para o sistema Da central Para a gente poder ver Se está fazendo a leitura Desses dois dispositivos Novos Bom Vou deixar ele aqui No cantinho E vamos vir Para a tela da central Bom meus amigos Como vocês estão vendo aqui Chegamos aqui na central E aqui na central Para a gente poder Identificar esses pendrives A gente vai acessar O aplicativo De arquivos Que é aquela pastinha Como vocês podem ver Aqui no canto Ele já está me dando aqui USB número 1 Que é onde eu tenho A câmera do carro USB número 2 Que é onde eu tenho Os arquivos De atualização Da central Que é o que está lá Naquele pendrive azul E USB número 3 Que seria As minhas músicas Então sim galera Funciona O hub USB Aqui em cima Do sistema Vou mostrar aqui Para vocês pessoal Para que vocês vejam aqui Vou retirar Esse pendrive aqui Aqui é onde está As atualizações É exatamente Nesse pendrive aqui Retirei Ele vai cair Lá do sistema Como vocês viram Caiu o pendrive Aqui no sistema Vou retirar Esse daqui das músicas Retirei Caiu também Então como vocês podem ver Está 100% funcional Sim Você consegue expandir A porta USB Única da central E transformar ela Em 4 portas Vamos lá Vou colocar aqui Nas outras portas Diferente Inseri aqui O meu pendrive De música Identificou lá Já subiu A portinha Aqui no canto Vou colocar Esse daqui Na porta Número 4 Inseri aqui Ele já identificou Lá no sistema E ele já vai ser Colocado aqui Junto da seleção Prontinho Como vocês estão vendo Realmente Tudo fica 100% funcional E você pode agregar Mais armazenamentos Para a sua central Através Desse Hub USB Bom meus amigos E chegamos ao final De mais um videozão Aqui no canal Da Auto Tech Como você pode ver Aí desse lado O Hub USB Funciona Perfeitamente Para expandir Uma porta USB E transformar Em 4 portas O sistema da central Identifica E faz a leitura E escrita Em todas Essas portas Basta você Plugar o dispositivo E meus amigos Como vocês puderam ver É tudo 100% funcional Sem gambiarra Tudo funcionando Perfeitamente Então Fica a dica Para você E desse lado Para você Que está precisando Ou estava querendo Saber se realmente Funcionava Sim Funciona É só você Colocar Um carinha Desse daqui Espetado Na portinha USB Que ele vai transformar De 1 Para 4 entradas Desse jeito Você vai poder Colocar os seus conteúdos Fazer leitura E escrita E abrir direto Na sua central multimídia Bom meus amigos Esse videozão Vai ficando por aqui Eu espero muito Que esse conteúdo Tenha sido útil Para você E desse lado E a gente se vê Em um próximo vídeo Aqui no canal Valeu Tchau 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 Tchau